Olá, jovens do estado do Ceará, tudo bem? Vamos lá, né? Hoje nós vamos iniciar aqui uma aula de geografia, ó, bem legal, certo? Então vamos lá, né? Acho que já dá pra estar todo mundo conseguindo visualizar o slide, certo? Tá um pouquinho lento o sistema, né? Tá um pouquinho aí instável, mas vai dar certo, ok? Então vamos lá. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é indústria e espaço geográfico, né? Um tema muito interessante, um tema muito bom, um tema que cai, assim, bastante no Enem, certo? Um tema que merece uma certa atenção, ok? Então vamos lá, né? Acho que a vinheta, o slide ainda não tá aparecendo de forma correta, mas vai, com o tempo vai melhorando, ok? Tá um pouquinho instável. Pronto, apareceu aí o tema aí pra vocês observarem. Então, ó, nós vamos iniciar, pra gente iniciar essa aula, né? Sempre eu gosto de falar, né? Da definição de indústria, né? Pra gente entender o que é realmente indústria. Às vezes a gente tem a noção de que indústria se resume a uma fábrica, né? Certo? Indústria não se resume a fábrica, pessoal. Vamos lá ver um pouquinho sobre a definição aí de indústria. Olha só, ó, o que é indústria, né? Indústria nada mais é do que o conjunto de atividades produtivas que se caracteriza, ó, pela transformação de matérias-primas, de modo manual, ou com auxílio de máquinas e ferramentas, no sentido de fabricar mercadorias, pessoal. Então, ó, a definição básica, né? A definição, assim, bem resumida de indústria é essa. Conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas, certo? Então, ó, essa transformação acontece de que maneira? Tem algumas maneiras de acontecer, ó, de forma manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas. Então, esse é o conceito básico de indústria, é o processo, né? O processo de transformação. Então, se você pegar um artesão, né? Um artesão que produz, por exemplo, um cesto ou um chapéu, ali nós temos o... nós temos a definição de indústria, porque acontece o processo de transformação, certo? Acontece o processo de transformação da matéria-prima. No caso aí, o cipó, né? Que é extraído lá da natureza, ele é transformado no cesto, ok? Certo? E aí, a gente pode colocar também como outro exemplo, uma fábrica de móveis, né? Uma fábrica que produz móveis. Ali também nós temos a ideia, né? A definição de indústria, certo? Como vocês podem visualizar aí nas imagens, ó. Eu coloquei aí as duas formas, né? O artesão confeccionando aí o cesto, né? E nós temos aí uma fábrica produzindo móveis, certo? Nos dois casos aí, nós temos a ideia, a definição de indústria, certo? Então, ó, pra deixar bem claro, indústria não se resume àquela ideia, né? Indústria é uma fábrica, não é só isso, pessoal. Indústria é o processo de transformação da matéria-prima, ok? Então, desde o artesão até uma grande fábrica, nós temos aí a ideia de indústria. O que acontece? O que acontece nesse caso, esses dois casos, né? O processo de transformação da matéria-prima. Então, eu espero que aí já esteja claro, né? Na mente de vocês, essa ideia do que seja, né? Essa definição real do que seja indústria, ok? Não vamos mais resumir indústria a uma fábrica, porque a indústria é o processo de transformação da matéria-prima em produtos, em mercadorias, ok? Vamos lá. E aí, pessoal, o processo de transformação, né? Da matéria-prima, ela vai acontecer de forma muito mais intensa, principalmente com as revoluções industriais, certo? Esse processo de transformação, né? Daquela matéria-prima, que é extraída lá na natureza, em produtos, essa transformação vai acontecer de forma muito mais forte, de forma muito mais intensa, com a revolução industrial. Porque é com a revolução industrial que a gente vai ter a introdução de uma máquina, que a gente vai ter a introdução aí das máquinas, né? De maneira geral, certo? Então, aí você já imagina, uma máquina, quem é que vai produzir um objeto, um produto mais rápido? O homem, na sua forma manual, ou a máquina, certo? Então, ó, veja, o processo de transformação da matéria-prima, ela vai acontecer de forma muito mais intensa com a revolução industrial, certo? E aí, para a gente não perder aqui, né, o fio da meada, vamos caracterizar brevemente as revoluções industriais, certo? Nosso conteúdo não vai se esmiuçar, né, sobre as revoluções industriais, certo? Mas é bom a gente sempre lembrar as características principais das três fases da revolução industrial, certo? Então, a primeira revolução industrial, para a gente relembrar, né, ela aconteceu aonde? Onde foi que se deu esse primeiro momento da revolução industrial, né? Ela vai acontecer lá na Inglaterra, pessoal, relembrando aí, né? Lá no continente europeu, lá na Inglaterra, certo? Aí vai se espalhar por outros países da Europa, e vai ter como principal fonte de energia, naquele momento, o carvão mineral, certo? Então, ó, são características importantes da primeira revolução industrial. A sua área de ocorrência, né, primeiramente, na Inglaterra, e depois se espalha por outros países da Europa, como Alemanha, França, certo? E outros mais. E a fonte de energia principal daquele momento é o carvão mineral, ok? E aí nós vamos ter a introdução da famosa máquina a vapor, certo? No processo produtivo. É com a máquina a vapor, inicialmente, que o processo produtivo, ele vai se tornar muito mais rápido, muito mais intenso, ok? E naquele momento, as principais indústrias, as indústrias, né, que vão mais se destacar no cenário, principalmente no cenário ali da Inglaterra, são as indústrias textas, certo? As indústrias aí de confecção, né, de roupas, certo? E elas se localizavam principalmente onde ela tinha a sua fonte de energia, né? A principal fonte de energia utilizada, né? Que era o carvão mineral, ok? Então, elas vão se localizar próximo às reservas de carvão mineral. Então, características da primeira revolução industrial, para a gente não esquecer mais, né, as principais características. Ocorrência, Inglaterra e países e outros países da Europa. Principal fonte de energia, carvão mineral. Introdução da máquina a vapor, né, no processo produtivo. A principal indústria naquele momento, né, a indústria texta. E elas se localizavam principalmente próximo às reservas de carvão mineral, certo? Agora a gente vai passar para a caracterização da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial já vai acontecer em meados, né, do século XIX, certo? E aí nós vamos mudar o continente. Agora nós vamos para o continente americano, certo? A área de ocorrência inicial da segunda revolução industrial vai se dar lá nos Estados Unidos, né? Por que que vai acontecer nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, pessoal, não sei se vocês lembram, né, do conteúdo que vocês já viram em sala de aula, Mas é nos Estados Unidos onde vai ter a descoberta do petróleo, certo? Lá na Pensilvânia. Então, o petróleo vai ser a principal fonte de energia da segunda revolução industrial, certo? Vai ser a principal... O motor aí, né, da segunda revolução industrial vai ser o petróleo, certo? E ela é marcada também, essa segunda revolução industrial, é marcada também pela invenção da eletricidade, né? Nós vamos ter aí a eletricidade, né? E o motor a combustão, certo? Que vai utilizar aí o petróleo, né, como fonte de energia. E aí vocês vão percebendo que nesse processo, as máquinas vão se tornando cada vez mais rápidas, né, no processo produtivo, os produtos vão ser cada vez mais rápidos na questão da sua produção, né? Nós vamos ter uma produção muito mais rápida da mercadoria, ok? E aí, outra característica importante dessa segunda revolução industrial é a expansão das indústrias de base, principalmente as de metalurgia, né? As siderúrgicas, as petrolíferas, certo? São características aí básicas da segunda revolução industrial. Então, recapitulando, área de ocorrência, né? Inicialmente nos Estados Unidos, aí depois vai para a Europa, certo? Volta para a Europa, vai para o Japão, certo? São as áreas de ocorrência da segunda revolução industrial, de fato, né? E aí nós vamos ter a fonte de energia, o petróleo, nós vamos ter aí a invenção da eletricidade, do motor a combustão, né? Fazer utilizada no processo produtivo e nós vamos ter aí a expansão das indústrias de base, certo? Então, essas são as principais características da segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela já vai, assim, a gente pode dizer, acontecer, de fato, né? No pós-segunda guerra mundial, ok? Então, ó, a terceira revolução industrial, ela já vai acontecer ali nas décadas de 60, nas décadas de 70, certo? Em diante, até os dias de hoje, certo? E essa terceira revolução industrial, pessoal, ela também recebe, por alguns estudiosos, né? Pelo nome de revolução técnico-científica e formacional, certo? Porque vai ser um momento aí que a gente vai ter um desenvolvimento muito forte da tecnologia, né? Da ciência ligada a essa questão da junção de ciência e indústria, certo? Então, nós vamos ter aí a terceira revolução industrial, também chamada de revolução técnico-científica informacional, ok? E a área de ocorrência, né? Os países ricos, ó, os países ricos, como os Estados Unidos, Japão, países da Europa, né? A gente vai lembrar aí do, sempre lembrar, da Inglaterra, da França, da Alemanha, certo? E nesse processo, nessa nova fase da revolução industrial, nós vamos ter aí uma modernização cada vez maior da atividade industrial, certo? Ela se caracteriza também, essa nova fase da indústria, né? Da revolução. Ela se caracteriza também pelos maciços investimentos em pesquisa, né? Principalmente no desenvolvimento de tecnologia, de tecnologia da informação, das telecomunicações, no desenvolvimento de meios de transporte aí mais eficientes, mais rápidos, né? Então, essa também é uma característica importante da terceira revolução industrial. Outro fator que a gente não pode deixar de lado, né? Devido à grande pressão do momento, né? A gente vai ter também o uso de energias alternativas, certo? Nós vamos ter agora o uso de outras energias, não só mais, o petróleo, o carbono mineral, que aconteceu na primeira e na segunda revolução industrial. Nós vamos ter também o uso de novas fontes de energia, como, por exemplo, a energia eólica, a energia solar, a biomassa, certo? E outras fontes de energia aí, né? A energia a partir do uso do urânio, né? Que a gente chama de energia nuclear, certo? E nessa revolução, nessa terceira revolução industrial, a gente vai necessitar também de pessoas mais qualificadas, certo? Então, a gente vai ter uma maior qualificação da mão de obra, certo? Então, se a gente lembrar um pouquinho aí, as indústrias de tecnologia de ponta, que a gente vai ver mais à frente, são indústrias que necessitam de pessoas cada vez mais qualificadas, certo? Característica principal aí, uma das principais características, a gente pode dizer assim, né? Da terceira revolução industrial, ok? Então, espero que vocês já tenham compreendido aí as principais características de cada revolução, certo? Primeira, segunda e terceira fase da revolução industrial. Para dar continuidade, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os modelos de industrialização, certo? É uma parte da industrialização que gosta de cair no Enem, certo? Que gosta de cair com frequência e também em outros vestibulares, certo? Então, o que são os modelos de industrialização? Modelos de industrialização, pessoal, nada mais é ou nada mais foi, né? Do que as formas, né? Foram as formas como os países se industrializaram, certo? Nós tivemos países que se industrializaram logo na primeira revolução industrial, certo? Nós tivemos países que se industrializaram no finalzinho do século XIX e início do século XX. Nós temos países que, sim, passaram a se industrializar principalmente a partir da década de 1930 e mais fortemente a partir da década de 1970, 1980, certo? Então, vamos lá ver aí o que são esses modelos de industrialização. Nós temos três modelos, né? Nós vamos destacar aqui três modelos. Nós temos o modelo clássico, né? O modelo de industrialização clássico, original. Foi o modelo de industrialização que aconteceu nos países que primeiro se industrializaram, certo? Então, esse modelo clássico é formado pelos países que primeiro iniciaram o processo de industrialização. Então, você vai lembrar de quem nesse processo, né? Nesse modelo clássico de industrialização. Você vai lembrar dos países que tiveram aí na vanguarda da Revolução Industrial. Você vai lembrar dos países da Europa, da Inglaterra, no caso, né? Da França, certo? Da Alemanha, certo? Vocês vão lembrar dos Estados Unidos aqui na América e vocês vão lembrar do Japão lá na Ásia, ok? Então, ó, o modelo clássico, o original, é esse modelo, o modelo que surgiu, né? Nos primeiros países que se industrializaram, certo? A gente pode dizer que esse modelo de industrialização é o modelo mais lento, porque ele começou há aproximadamente dois séculos, certo? Lá na primeira Revolução Industrial, certo? Então, esses países que primeiro se industrializaram já estão com mais ou menos 200 anos que se industrializaram, ok? Então, vamos lá, ó. Nós temos aí um outro modelo, né? Um modelo de industrialização planificada. Esse modelo de industrialização planificada, pessoal, foi o modelo adotado pelos países que tinham economia socialista, né? Que tinham uma economia aí, país socialista, que tinham uma economia controlada pelo Estado. Por isso o nome economia planificada. Por isso o nome modelo de industrialização planificada, certo? Esse nome, modelo de industrialização planificada, vem disso. Porque é controlado, foi um modelo de industrialização controlado pelo Estado. E aí a gente vai lembrar de países como a ex-União Soviética, né? Como a Hungria, como a Alemanha Oriental, certo? Que foram um país que era um país socialista, né? E que adotaram esse modelo de industrialização. Um modelo que controlava a industrialização do país. Controlava não só a industrialização, mas controlava o preço, né? Das mercadorias, a quantidade de mercadorias, certo? Então, modelo planificado, foi um modelo adotado pelos países de economia socialista, ok? Certo? E aí uma grande característica desse modelo de industrialização planificada foram os investimentos principalmente na indústria de base, certo? Principalmente nas indústrias de base, como as siderúrgicas, como as metalúrgicas, como as petroquímicas, ok? Então, esse foi o modelo de industrialização planificada. O outro modelo é o que mais nos interessa, certo? Chamar de modelo de industrialização tardia, né? Ou periférica. Por que é o que mais nos interessa? Porque é um modelo que aconteceu, né? Que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Por isso que é chamado, ó. Modelo de industrialização periférica. Porque é um modelo que aconteceu nos países periféricos, nos países subdesenvolvidos. Certo? Nos países emergentes, a gente pode dizer assim também. Então, ó. Por que tardia, professor? Tardia vem porque aconteceu há aproximadamente 200 anos a partir da primeira Revolução Industrial. Então, nós tivemos a primeira Revolução Industrial lá em 1750, certo? E o modelo tardia, né? Ou periférica, só vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter uma diferença aí de aproximadamente 200 anos. Por isso que tem esse nome também de modelo de industrialização tardia, ok? Então, ela ocorreu apoiada em capitais nacionais e também, né? E principalmente, a gente pode dizer assim, estrangeiros. Por isso, a elevada participação de multinacionais na economia desse país. Por isso que é muito comum a presença de empresas, né? Principalmente de origem dos países desenvolvidos aqui no Brasil, na Coreia do Sul, na Índia, no México, na Argentina, certo? Então, esses países, eles receberam muito essas indústrias que a gente chama de empresas multinacionais, ok? Se a gente pegar um exemplo, né? Se a gente pegar um exemplo da Nike, né? Uma grande empresa, uma grande multinacional. A Nike, ela tem a sua sede lá nos Estados Unidos. Mas a sua filial, o seu processo produtivo não acontece nos Estados Unidos. Onde é que vai acontecer? O processo produtivo vai acontecer na Indonésia, na Índia, certo? Então, esse é o modelo de industrialização tardia. Só para ficar claro, ó, formado por países subdesenvolvidos que são iniciados, são industrialização na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, ok? Ela ocorreu apoiada em capitais nacionais e principalmente, não esqueça disso, principalmente em capitais estrangeiros, sabe? Por isso, ó, que a gente verifica muitas multinacionais nesses países chamados de países subdesenvolvidos, países emergentes, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de indústrias, sabe? Existem algumas classificações para as indústrias, sabe? A gente tem, de acordo com o tipo de indústria, a gente tem umas classificações diferentes. Nós temos várias formas de classificar. Eu vou destacar aqui duas formas, né, que são as mais usadas, né, as mais comuns a gente verificar. Nós temos a classificação de acordo com o bem produzido, sabe? De acordo com o bem que aquela indústria produz, ela tem uma classificação. Então, ó, levando em consideração o bem produzido, nós vamos ter três tipos de indústria, certo? Nós vamos ter a indústria de produção, também chamada de indústria de base, ou indústria pesada. São aquelas indústrias, pessoal, que fornecem matérias-primas, certo? Para outras indústrias, elas transformam matérias-primas em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital ou bens de consumo, que é o outro dos dois tipos de indústria que a gente vai ver mais à frente. Então, ó, a classificação que leva em consideração o bem produzido, certo? Ela é dessa forma. Primeiro, indústria de bens de produção, também chamada de base ou pesada, certo? A outra, o outro tipo, a gente tem aí os exemplos, né, as cinderústrias e as petroquímicas de indústria pesada, certo? O outro tipo de indústria são as indústrias de bens intermediários, que a gente pode chamar também de indústria de capital ou de indústria de equipamento, certo? Qual a diferença em relação à anterior? Olha só, a indústria de bens de capital, a indústria de bens intermediários, ela vai produzir máquinas e equipamentos. Então, ó, o próprio nome já diz aí que tipo de indústria é essa. Indústria de bens de equipamentos, né? Indústria de equipamentos, ela vai produzir equipamentos, certo? Ela vai produzir peças, certo? Ela vai produzir objetos que vão ser utilizados por outras indústrias, pela indústria pesada ou pela indústria de bens de consumo, certo? Então, nós temos aí, ó, a indústria de bens intermediários, também chamada de indústria de capital ou indústria de equipamentos. E os grandes exemplos aí que a gente pode colocar são as indústrias de maquinarias, né? As indústrias de autopeças, as indústrias de motores, as indústrias de componentes eletrônicos, ok? Então, nós temos aí os exemplos de indústria de bens intermediários. Sempre lembrando, esse tipo de indústria é classificado de acordo com o bem produzido. O que é que ela produz? Equipamentos. Então, ela é chamada, se ela produz equipamentos, então ela é chamada de indústria de capital ou indústria de equipamentos, certo? Ok? O outro, né, o terceiro tipo de indústria que leva em consideração o bem produzido, certo? São as indústrias de bens de consumo. Normalmente, esse tipo de indústria produz diretamente para o consumidor, diretamente para a população, certo? Mas não quer dizer que outras indústrias possam pegar produtos produzidos por essa indústria, não, certo? Então, ó, indústria de bens de consumo ou leve, né? Também pode ser chamada por esse nome, indústrias leves, certo? Produz, é o produto para o consumo em geral. Normalmente, produz para a população de maneira em geral, ok? E ela divide-se em dois tipos. A indústria de bens de consumo duráveis e a indústria de bens de consumo não duráveis, certo? Essa é uma classificação mais comum. Tem outras classificações para o bens de consumo, sabe? Mas o mais comum é essa, ó, divide-se em bens duráveis e bens não duráveis. Quais são os bens duráveis, né? Quais são as indústrias, quais são os tipos de produtos produzidos pelas indústrias de bens duráveis? Nós temos aí como exemplo, ó, a indústria de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos e a indústria de automóveis. Por que que é chamada de bens duráveis? Porque se você comparar com alimentos, comparar com bebidas, comparar com roupas, esses equipamentos, né, esses bens, eles têm a tendência de durar um pouco mais. Por isso que é chamado de bens duráveis. Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, automóveis. E os produtos de indústria de bens não duráveis? São aquelas indústrias que vão produzir bens de consumo rápido, que não duram tanto, por isso o nome não duráveis. Aí nós vamos destacar, né, os refrigerantes, né, que são as bebidas de maneira geral, os medicamentos, os alimentos. Então, ó, as indústrias que produzem refrigerantes, que produzem medicamentos, que produzem alimentos, são indústrias, a gente pode colocar como indústria de bens não duráveis, porque elas vão produzir produtos que têm duração mínima, né, uma duração rápida, que vai ter que ser esgotada rapidamente. Por isso que é chamado de bens não duráveis, ok? Então, nessa primeira classificação aqui, eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas, né, se tiveram ou se tinham dúvidas sobre isso, certo? Então, essa é a primeira classificação que eu destaquei. A segunda classificação, pessoal, vai levar em consideração o tipo de tecnologia empregada no processo produtivo, ok? Como assim, professor? Nós vamos ter uma classificação aqui, ó, que vai levar em consideração o nível de tecnologia, certo? E aí nós vamos ter outros três tipos de indústria. A indústria tradicional, que é a primeira que a gente vai ver aqui. A indústria moderna, que é a segunda. E a indústria de tecnologia de ponto, ok? Então, vamos lá, ó. A indústria tradicional se caracteriza pelo quê? E, né, levando em consideração a tecnologia empregada, ó, ela se caracteriza dessa forma. Baixo nível de automação, ou seja, os equipamentos, né, não tem muito, não são muito automatizadas, certo? Se não tem essa ligação automatizada, se não tem muitas máquinas, né, interligadas por, a gente pode dizer assim, por redes, né, de computadores, né, se não tem essa ligação, se tem um baixo nível de automação, então, necessariamente, esse tipo de indústria, ela vai precisar de uma elevada mão de obra. Então, na indústria tradicional, a gente vai ter isso, ó, baixo nível de automação, né, mão de obra bastante numerosa, e normalmente, baixa qualificação profissional. Normalmente, precisa de pessoas, por exemplo, com ensino fundamental completo, com ensino médio, certo? Não precisa de pessoas para, com o nível superior, com mestrado, com doutorado, para trabalhar na indústria tradicional, ok? Até mesmo porque o nível de automação é muito reduzido, então, não exige muito, muita qualificação profissional. O outro tipo de indústria que leva em consideração, aí nós temos como exemplo, né, os frigoríficos, né, que vocês podem ver aí nas duas imagens, antes da gente passar para a próxima, né, nas duas imagens, vocês podem verificar aí, ó, frigorífico, né, uma indústria de calçados, que são indústrias, né, que necessitam ainda de muita mão de obra. Por que que necessitam de muita mão de obra? Porque os sistemas ainda não são automatizados, por isso necessitam de muitas pessoas no processo produtivo. Nós temos a outra, outro tipo de indústria, que é a indústria moderna, certo? A indústria moderna, ela é um pouquinho mais, a gente pode dizer assim, né, necessita de uma qualificação profissional um pouquinho maior comparada com a tradicional, certo? Então, ó, os recursos tecnológicos são mais avançados, apresentando maior nível de automação que a indústria tradicional. Então, veja que é uma evolução. A indústria moderna, ela já é um pouquinho mais automatizada, né? Então, se é um pouquinho mais automatizada, consequentemente, eu vou ter uma mão de obra menos numerosa comparada com a tradicional, certo? Se você comparar os dois, a mão de obra da indústria tradicional é menos numerosa se a gente comparar com a indústria tradicional. E, por ter uma tecnologia mais avançada, né, por ser mais automatizada, precisa-se de pessoa um pouco mais qualificada comparada com a indústria tradicional. Precisa, por exemplo, de um técnico em eletromecânica, né, para poder, por exemplo, trabalhar no montador de automóveis, para trabalhar na indústria de eletrodomésticos, certo? Então, nós já temos aí uma qualificação profissional um pouco maior. E aí, a gente verifica por dois exemplos, as montadoras de automóveis e as indústrias de eletrodomésticos, ok? Então, essa é a indústria moderna. Outro tipo de indústria, né, a indústria de tecnologia de ponta. Aí sim, quando você pensa em indústria de tecnologia de ponta, você pensa na tecnologia mais avançada que existe, certo? Então, a indústria de tecnologia de ponta, ela tem um recurso tecnológico altamente sofisticado, realiza grandes investimentos em pesquisa, essa indústria de tecnologia de ponta, normalmente realiza grandes investimentos em pesquisa, para desenvolver novas tecnologias. A mão de obra, ela é bem reduzida e muito qualificada, certo? Se usa bastante recurso tecnológico, consequentemente, eu vou ter uma mão de obra bem reduzida, certo? Se usa recurso tecnológico altamente sofisticado, eu preciso de pessoas qualificadas para trabalhar nesse tipo de indústria, certo? Esse tipo de indústria é uma indústria que vai caracterizar bastante, pessoal, a terceira revolução industrial, certo? E aí nós temos dois exemplos. A indústria da aeronáutica, né, a indústria da química fina. Vai precisar de pessoas altamente qualificadas para operar máquinas, né, altamente sofisticadas, certo? Não vamos precisar, por exemplo, de pessoas de engenheiros, né, com mestrado, com doutorado, certo? Pessoas altamente qualificadas, ok? Então, essas aí são as duas classificações que eu destaquei para vocês, né? A primeira classificação leva em consideração, né, o que é produzido, certo? O que é que está sendo produzido. Aí a gente tem aquelas três formas. indústria pesada, indústria, a gente pode dizer, de capital e a indústria de consumo. Aqui leva em consideração a tecnologia e nós temos a indústria tradicional, nós temos a indústria moderna e nós temos a indústria de tecnologia de ponto, ok? Passando aqui, a gente vai ver agora um pouquinho sobre esse processo, né, a distribuição da indústria no mundo, pessoal, certo? É bom vocês conhecerem esse mapa, né, de distribuição das indústrias no mundo, porque normalmente caem questões com mapas, né, para você identificar o que é que aquele mapa está dizendo, certo? Então, é muito importante você verificar aqui na questão da indústria, né, na distribuição da indústria. A primeira coisa que a gente percebe é que o processo de industrialização no mundo, ele acontece, né, aconteceu e acontece de maneira desigual, certo? Vocês podem verificar nesse mapa aí que as regiões com amulilais mais forte, né, mais escuro, certo? São as regiões mais industrializadas do planeta, certo? São as regiões mais industrializadas aí da Terra, ok? E aí, ó, dentro dessas regiões que são altamente industrializadas, nós também temos uma distribuição desigual da indústria. Se vocês perceberem, dentro dessas regiões mais industrializadas, nós temos regiões onde a indústria é mais concentrada. Se você pegar como exemplo aí nesse mapa no Brasil, né, a concentração industrial no Brasil, ela vai acontecer aonde? Principalmente na região sudeste, ok? Se você verificar aí, ó, o mapa, por exemplo, dos Estados Unidos, também nós vamos verificar aí que o nordeste dos Estados Unidos, né, ele também é muito industrializado. Então, veja que dentro dos países mais industrializados, nós temos regiões onde essa industrialização é concentrada. Isso significa que, mesmo dentro dos países mais industrializados, a distribuição das indústrias, ela acontece de maneira desigual, ok? Fique atento aí a esse mapa, né, de localização das indústrias, que é muito importante em questões do Enem. Então, e quais são os fatores, né, que permitem, né, quais são os fatores que permitem a instalação de indústrias em determinados lugares, né, em determinadas regiões, certo? Pessoal, são os fatores que a gente chama, né, de fatores locacionais, certo? São os fatores que permitem a indústria se instalar em determinados pontos do território, certo? Esses fatores locacionais são as vantagens que um determinado lugar oferece para uma indústria se localizar naquele ponto, certo? Então, ó, os fatores locacionais são as vantagens que um determinado lugar oferece para a instalação de indústrias, certo? Pessoal, quais são esses fatores, né, quais são esses fatores locacionais? São vários, certo? A gente vai destacar aqui alguns, né, os que é mais comum da gente verificar, certo? Por exemplo, matérias-primas, né, muitas indústrias, hoje não, hoje está menos frequente, mas muitas indústrias se instalavam em determinado lugar devido à matéria-prima que ela utilizava, certo? Então, ó, a matéria-prima é um fato locacional? Ainda é, não deixa de ser, né, muitas indústrias ainda se localizam em determinadas regiões porque tem a sua matéria-prima, né, e aí para não ter gastos com deslocamento, o que é que os grandes empresários, né, fazem? Coloca a sua indústria onde a matéria-prima é mais abundante, certo? Então, é um fato locacional a matéria-prima. Outro fator bastante importante, né, que direciona, né, a indústria para determinadas regiões do planeta são as fontes de energia, certo? Um dos fatores que é mais verificado pela indústria para se instalar em determinado ponto é saber se aquele ponto tem fontes de energia em abundância, certo? Então, também é um fator de localização, né, que permite a ida de indústria para uma determinada região do planeta. Outro fator importantíssimo, a mão de obra. Hoje, muitas indústrias vão se localizar em determinadas regiões devido a mão de obra ser muito barata, né, ou ser mais barata do que nos países mais desenvolvidos, certo? Então, se você verificar, por exemplo, a Nike, um dos critérios que a Nike, que a gente pode dizer assim, né, que a Nike utilizou para se instalar na Indonésia, foi a mão de obra, certo? Saiu muito mais vantajoso para a Nike. Sair dos Estados Unidos e se instalar na Indonésia, porque nos Estados Unidos a mão de obra seria muito mais cara, na Indonésia ainda é mais barata, certo? Então, é um exemplo. Outro fator também importante, né, são as redes e os meios de transporte. Então, muitas indústrias verificam se, na região onde elas querem se instalar, se verificam se tem transportes eficientes conectados, né, se os portos, os aeroportos, as rodovias estão conectadas para poder facilitar o escoamento da produção, certo? Para a produção chegar no seu mercado de consumo, né, no seu mercado consumidor mais fácil. Então, um dos fatores verificados aí pelas grandes empresas é essa questão das redes, né, e dos meios de transporte. É a questão da logística, certo? Outro fator importante é o mercado consumidor, certo? A instalação da Nike lá na Indonésia também vislumbrou, né, o mercado consumidor. Indonésia, grande população, mercado em crescimento. Então, é um ponto ideal para se instalar uma indústria, certo? Porque eu vou produzir na Indonésia e a população da Indonésia vai conseguir consumir os produtos que eu confecciono, né, no caso, as grandes empresas que confeccionam, certo? Nos últimos tempos, né, a gente veio verificando, né, que as indústrias, pessoal, elas estão saindo das regiões ou não estão indo para as regiões mais concentradas, onde já tem um grande parque industrial, certo? Esse fenômeno, né, de saída de indústrias, dos grandes centros econômicos tradicionais, a gente chama de desconcentração industrial, certo? Por que que elas estão saindo? Aí eu vou colocar aqui duas questões, certo? Nós temos os fatores de repulsão, certo? Os que exigem, né, nós vamos ter também os fatores de atração, que permitem a indústria aí para determinados pontos do território, certo? Então, ó, quais são os fatores de repulsão? Eu vou destacar aqui alguns fatores de repulsão. Nas regiões mais concentradas, nós já temos uma população muito grande, certo? Essa população muito grande, ela necessita se locomover, então a gente já verifica nas grandes cidades, grandes congestionamentos, certo? Os terrenos já não existem mais, então... Tem a tendência que curta, né, a instalação de uma indústria nessa região já concentrada, mais organizada, então, há uma exigência maior de... Para os trabalhadores, né, os trabalhadores, por meio do sindicato, exigem salários melhores, certo? São fatores de repulsão da indústria em determinadas regiões, das regiões mais concentradas, né? Para onde é que vão essas indústrias, né? Elas saem, normalmente, ó, elas saem dessas regiões mais concentradas, aí eles vão procurar o interior, né, dos estados dessas regiões mais concentradas, ou procurar outras regiões, né, do país onde ela está instalada. Se a gente citar como exemplo aqui o Brasil, por exemplo, né, o Brasil, nós temos uma região bastante concentrada, principalmente os centros, os grandes centros urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro, e também Minas Gerais. Aí tem a tendência dessa região já muito concentrada, e aí elas vão buscar outras regiões do interior do Nordeste brasileiro, por exemplo, né, outras regiões do interior do estado onde ela está instalada, outras regiões como o Nordeste brasileiro, certo? Na busca de novas vantagens, né, Então, ó, são fatores de atração, a possibilidade de pagamento de salários mais baixos, preço dos terrenos mais baixos, onde a infraestrutura não esteja saturada, né, onde a infraestrutura ainda ela é bem suave, né, comparado com os grandes centros urbanos, certo? Onde não haja grandes congestionamentos, onde nós temos, onde pode ter também a maior facilidade de obter matéria-prima, e um grande elemento, né, que vai aí possibilitar a atração, né, a ida de várias indústrias para determinadas regiões do Brasil, como exemplo que a gente estava citando, né, são os incentivos fiscais, certo? O que seriam os incentivos fiscais? São formas utilizadas normalmente pelos governantes para atrair indústrias para a sua região, para o seu estado, para o seu município. Então, o que é que ele faz? O que é que os governantes fazem? Eles fazem assim, ó, eles diminuem os impostos para a instalação de uma indústria, ou até mesmo eliminam por algum tempo, né, os impostos para que uma indústria escolha o seu município, escolha o seu estado, ok? Só que isso não acontece só com o estado, não acontece só com o município. São vários, vários municípios querendo, né, uma indústria para a sua região. Não, por quê? Porque a indústria, ela vai gerar emprego, certo? E se gerar emprego, vai ser bom para o estado, certo? Então, ó, e aí, nessa questão dos incentivos fiscais, a gente acaba chamando de guerras fiscais, certo? Porque os estados, né, os municípios ficam dando as melhores vantagens possíveis para que uma determinada indústria se localize no seu território. A gente chama de guerra fiscal ou guerra dos lugares, ok? É justamente essa disputa, essa disputa dos municípios, né, dos estados para atrair indústrias, ok? Então, ó, no Brasil, essa descentralização ocorre principalmente com a empresa saindo dos grandes centros urbanos para o interior dos seus estados e de outras regiões, como a região nordeste. Então, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a gente veio verificando bastante essa saída, né, essa migração das grandes empresas, né, saindo da região sudeste, indo em direção ao interior do estado e também indo em direção à nossa região, à região nordeste, ok? E aí, para a gente finalizar aqui o nosso assunto, né, para ver se a gente realmente entendeu um pouquinho do assunto que foi colocado para a gente, eu coloquei aqui duas questões, olha só. Leia o trecho a seguir e responda ao que se pede. Essa forma de industrialização é a que nos interessa mais de perto por ter ocorrido no Brasil. Trata-se de uma industrialização que, como o nome sugere, né, foi historicamente atrasada em relação à original e ocorreu em muitos países subdesenvolvidos. Foi mais comum no século XX, embora em alguns casos tenha se iniciado de forma tímida no fim do século XIX, certo? Então, ó, esse é um trecho, né, do livro do José William Bezentino, certo? E aí, o que é que a questão está querendo, né? A forma de industrialização a que o autor se refere é qual, né? Qual é a forma de industrialização, qual é o modelo de industrialização que está caracterizado no texto acima? Olha só. Alternativa A, é a do tipo clássica, caracterizada pelo predomínio das chamadas indústrias de chaminés, hoje obsoletas. Alternativa B, a do tipo planificada, visto como a única forma de os países periféricos conseguirem se industrializar. Sobre a forte proteção do Estado. Alternativa C, a do tipo tardia, né, realizada em geral, com a presença predominante de capital estrangeiro e empresas multinacionais. A alternativa D, a do tipo planificada, realizada em países socialistas e keynesianistas, procurando articular o setor da indústria de base com o setor de bens de consumo. E a alternativa E, nós temos a do tipo tardia, realizada graças à emancipação econômica apenas recentemente conquistada pelos países desenvolvidos. Primeira questão, perguntando sobre o trecho, né? Esse trecho aí traz as características de quê, pessoal? Vamos lá? Será que é a alternativa A? Será que é a alternativa B? Vamos lá ver qual foi a resposta, né? A nossa resposta é a alternativa C, certo? A resposta é a alternativa C, a do tipo tardia, realizada em geral, com a presença predominante de capital estrangeiro e empresas multinacionais. Então, nós temos ali as características, né, do modelo de industrialização chamada tardia, que é a nossa, né, que é o nosso modelo de industrialização. Ok? Próxima questão. Olha só, como eu já tinha adiantado para vocês, né, eu tinha dito para vocês que é bom a gente conhecer os mapas, né, é bom quem gosta de geografia, né, deve conhecer, quem não gosta também tem que conhecer os mapas, certo? Então, nós temos aí, ó, na segunda questão, o mapa que traz aí a ocorrência de chuva ácida, né, no planeta Terra, certo? Então, verifiquem aí, ó, que nós temos alguns, algumas regiões com manchas, né, mais escuras, outras mais, menos escuras, né, mais riscadas, certo? Então, aí, é onde acontece, né, a chuva ácida, a ocorrência de chuva ácida de forma mais intensa. Aí, nós temos, na forma mais periça, extremamente alta, nós temos alta, e aí, nós temos os indícios de chuva ácida. E aí, a questão está querendo saber o quê? Olha só, a maior frequência na ocorrência do fenômeno atmosférico apresentado na figura relaciona-se alternativa A, concentrações do urbano e industriais, alternativa B, episódios de queimadas florestais, alternativa C, atividade de extrativismo vegetal, alternativa D, índice de pobreza elevados, e alternativa E, né, climas quentes e úmidos. Certo? Então, vamos verificando aí que esse mapa a gente já viu no decorrer da aula. Certo? Então, a gente vai ter como resposta o quê, né? Se vocês perceberem, no mapa, nós temos as mesmas regiões onde havia concentração industrial dentro das regiões do planeta Terra. Certo? Vamos verificando aí, ó, que nós temos. No mesmo ponto onde ocorrem as chuvas ácidas, nós temos, né, a concentração industrial. Ok? Então, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa a concentrações urbano e industriais. Ok? Então, não são episódios, a questão não traz aí episódios de queimadas florestais, certo? Até mesmo porque o mapa teria uma configuração diferente, não seria de extrativismo vegetal, certo? Não são índices, né, de não apresentar aí nessas regiões, em todas as regiões, né, destacadas no mapa, não apresenta aí índices de pobres elevados, certo? Se você verificar, nós temos manchas nos Estados Unidos e também não está relacionado a camas quentes e muito úmulos, ok? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Pronto, pessoal. Aqui eu finalizo a minha aula, certo? Espero que tenha contribuído aí na aprendizagem de vocês. Gostaria mais uma vez de agradecer aqui o convite, né, da Sedu, por meio da CODED, da SET, certo? Por meio aí da Cred6. Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima! Música 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 Música